Os carinhos de pessoal, tudo bem com vocês? Estou quase saindo pra ir no aeroporto O João Vitor que vai comigo, ele está ali no portão Eu vou lá atender ele Eu já volto aí O Gol no Uno 5.4 será o Papa Romeo Golf Uniform X-Ray E os da Azul, não sei ainda qual que é Mas chegando lá no portão, nós conversaremos Vamos gravar um pouco o pedaço do caminho Que já volto Queijão Aí pessoal, já me troquei, estou indo lá Os voos serão esses daí que estão aparecendo Esses que estarão com as matrículas Menos os de noitão Vamos ficar lá até de noite, né? Então é isso pessoal Estamos indo lá Ou no meio do caminho Ou quando chegando lá Eu voltarei Ok? Eu voltarei 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 Tchau, tchau.